4, 12, deixa eu ver aqui, isso é enorme galera Saindo aqui carregadinho De amanhecer aí agora deve ser 4, 4 não, é 5 5,5 né 5,40 Estamos aí carregados aí galera Graças a Deus eu estava pensando galera Estava ali pensando ali Como Deus é bom Porque Buscar em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça Para ter mais foros não serão acrescentados Então galera Com essa É a lei da vida Trava atenção porque Deus comenta um pouco Quem assiste meu canal aí Há mais tempo Sabe Sabe o que eu estou falando Tanto de provação Que eu já passei Tanto de De coisinha Que Deus me ajudou assim Escancarado Entendeu Não é Sorte Não, é Deus Igual Deus já fez tanta coisa fofinha Dessa última vez agora Arrumei o freio do caminhão E falou Oh Deus eu vou carregar e tal Seja feito a tão vontade Ai o O radiador estava muito ruim Eu fui Oh Deus eu estou sem Estou sem jeito de Colocar outro radiador agora E tal O documento atrasado Seja feito a tão vontade E aquilo a gente tem que Sempre tentar andar Vendo os caminhos De Deus Não é fácil Não é fácil Porque aqui você vai ser Você vai Como é que eu vou falar Aqui você vai ser perseguido Entendeu Você vai Todas as pessoas Vão vir contra você E tal Você para de fazer isso Você para de fazer aquilo Você entrega só nos caminhos de Deus Vai gente Se fosse fácil Todo mundo fazia O couro estava na paz Mas não é Mas tem que Perseverar Tudo que é fácil Nessa vida É errado Você pode parar para pensar Se vem fácil Olha por trás daquilo Se qualquer negócio É muito fácil Dá um para olhar Que alguma coisa é errada Nessa história Mas então galera Eu pedi a Deus A direção Aí veio Eu fui e apareceu Esse cara Dessa empresa Que eu estou trabalhando Eu já tinha conversado Com ele uns dois meses atrás Ele falou Não vem cá amanhã Para nós conversar Não tem nenhum cabelo disponível Mas vem cá amanhã Aí eu pensando Ah Vou lá pelo menos Eu vejo como é que é a empresa Aí eu já volto E eu compro As peças Com o radiador E tal Aí eu peguei e vim Conheci com ele E tal E eu falei Não Então beleza Então quando eu sei Que liberar algum caminhão Tem um menino aí Que falou que não quer sair Mas daqui uns 35 dias ainda Eu falei Ah beleza Aí eu saí Eu saí lá da garagem Da empresa E fui direto Para o lugar do radiador Peguei o caminhão Falei O que? 35 dias É tempo demais Para ver se ele Não vai sair ainda Então eu fui Peguei Pus o radiador No caminhão E no mesmo dia A tarde Quando ele já tinha colocado Radiador E tamo ainda Fechando a carinha Ele me ligou Por aqui Se tem como vir amanhã Amanhã É eu Vai Tem Não Então beleza Aí você vem amanhã Você já pega o caminhão E sai Eu falei Mas não Então tá bom Aí naquilo eu fiquei pensando Será Meu Deus Porque Então é Coisa assim De Deus mesmo Que tá difícil Arrumar emprego Eu tenho colega aí Carreteiro Curso móvel Que tem cargas indivisíveis Tem um monte de curso Tem experiência na carteira E tá Tá desempregado Entendeu? Foi a glória dele Tô lá ver Aí cheguei lá Já gostei O cara já foi pra rodar Então não tive Mas o que eu quero dizer É quando é Você entrega Nas mãos de Deus Galera Deus não para os seus filhos Então O caminho É difícil É É difícil É perseguido Igual eu já falei Mas É gratificante Então vamos buscar Os caminhos de Deus Buscar os caminhos do Senhor Se você quer algo Coloca na mão de Deus E faça por onde Não é colocar E continuar Na vida que dá É fazer sacrifícios Entendeu? É você deixar De fazer coisas É como eu Vou pegar eu por exemplo Eu depois que eu comecei A ler a Bíblia Fazer Eu parei Vou parar de beber Já tem mais de ano Aí que eu não bebo Não sinto falta Me sinto é bem Entendeu? Então É Batizei Graças a Deus Então assim Deus faz coisas É Nossos olhos Basta a gente Abrir o olho Basta a gente enxergar Porque ele Como eu já falei Em Campos do Jordão A minha caixa virou Ficou em um parafuso só Eu já tinha Feito de tudo Eu já tinha Mexido na caixa E não percebi Que a Tava virava E quando eu calmei Quando eu comecei A orar pra Deus Tudo Igual De um salmo Que eu acho Que eu falei Que fala Que Deus é o nosso Senhor Se eu estou bem presente Na cruxa Quando eu clamei pra Deus Porque eu olhei Já estava já Cansado Já não sabia o que fazer Eu clamei uma voz Uma voz Na minha cabeça Falar Agora que você Está buscando os caminhos Olha a sua caixa Aí eu pensei em alto Mas eu já olhei Mas veio aquele negócio Olha a sua caixa E eu já tinha Entrado debaixo do caminhão E não vi nada Quando eu olhei Galera Minha caixa Estava ventilada Segura num paráfudo só E eu fiquei Até um arrompio Tão grande Que no fato Olha a minha alavanca Derrubou Eu já tinha pegado até pau Afirmar E ela não me escapuliu Brigou de até Ter quebrado a caixa Se eu fosse Tanto ganho Que ela disse Ele pode De Deus Tanta força Que eu coloquei Depois que eu entreguei Pra Deus Que ele me mostrou Mas assim É sobrenatural Sem nem conseguir Aí depois É como se tivesse visto Agora o recurso Está ali Quando eu olhei pro lado O cara passando No trator Eu pedi ele pra Passar Dar um Aqui no caminhão Pra eu desengrenar Uma caixa Então assim É Deus Galera Então Eu tô aí Meu caminhão Lá Eu tô arrumando Paguei a parcela Do freio Graças a Deus Só o trambor Então É É coisa de Deus Beio Galera Então vamos Integrar aí A vida pra Deus Nada É possível Sem ele Igual aqui O que o colega Me virou Não vai Isso é tanta Bahia É demais Mas é Deus Cara É Deus Que me deu Então ele sabe A minha capacidade Aqui eu saio de casa Quatro horas Quatro e dez Da manhã Acordo ali Quinze Passo quatro E faço café E venho Aí aqui Tem vezes Que dá sete Viagem Quando Quando Não sei Vixe em pneu Precisa aparecer Precisa abastecir E tal Cheguei em casa Se eu tiver vazio Seis horas Ontem eu cheguei Em casa Lá Não Sai da empresa Seis horas Quando Cheguei em casa Daqui Lá na garagem Em casa É uma hora Se o Dante Põe banco Mas então Galera É É Se me deu Pra mostrar Quanto Deus É bom Quanto Deus Sente buscar Os caminhos Dele Ser fiel Entendeu Então é muito Enxerir Se o Senhor É o meu Pastor Mas a gente Tem que parar Pensar Peraí Será que eu tô Me comportando Como Uma ovelha Será que eu tô Será que o Senhor É meu guia O meu pastor Será que eu tô Me enquadrando É igual a vez A gente perde Deus Uma coisa Mas Deus sabe O melhor Que é pra nós Ou não Talvez não aconteça Na hora Então a gente vai ficar Chateado Mas não é assim Que funciona Se a gente Tem que ir com pra Deus A gente tem Tem que ter